Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Não, aí em 91 eu gravei Desejo de Amor. 91 ali mudou a vida. Mas a música Estação do Amor em 90 já melhorou muito a minha vida. Porque essa música aí, o Mauro Diniz, Estação do Amor... Pra que chorar, sofrer porque, se a Estação do Amor sou eu e você... O Brasil canta isso. Explodiu em São Paulo essa música, né? Então abriu portas. Quando você começou a sair de São Paulo pra fazer show, foi em 91 então? Que aí foi com Desejo de Amor, né? É, já fazia algumas cidades no interior. Aí em 91 eu fazia tanto show em São Paulo e no interior de São Paulo, que eu perdi uma grande oportunidade de fazer show em outros estados, né? Sempre fiz muito show aqui no interior de São Paulo. Mas o Sul, né? Você sabe que o Sul é o segundo... Não. Primeiro é São Paulo, segundo é Rio de Janeiro. O Sul é o terceiro estado que mais toca a Helena de Lima. E o Rio de Janeiro é o segundo estado que toca mais a Helena de Lima. Caramba, então chegou forte o som lá, né? Chega forte. No Sul sempre, todo ano, estou lá fazendo shows. O Sul é uma região que abraça muito o samba, né? É a terra do balanço, mas o povo ama o pagode. Ama o pagode, né? E ali, quanto que você sentiu que tinha virado a tua carreira assim? Foi quando o Desejo de Amor explodiu? Mesmo antes disso você já tinha sentido que o teu trabalho já estava realmente forte? Não, eu senti que tinha chance. Tinha chance? Tinha chance de estourar. Em 91 você não tinha certeza ainda? Não, não tinha certeza. Mas pelo trabalho de carnaval, que as comunidades me abraçaram, me aceitaram, né? E gravei com o Mauro de Ninho. Depois eu gravei de novo e a música pipocou. Falei, ah, está chegando a minha hora, né? Já começou a entrar uma graninha ali e tal? Já deu para mudar a vida? Eu não posso esquecer de falar de duas pessoas que me ajudaram muito, que foi Moisés da Rocha. Moisés da Rocha. Eu conheci o Zeca, a Juvelina, a Alessi, todos eles quando chegaram em São Paulo. O Zeca, eu conheci ele com o chinelo de dedo, velho. Ele foi todo malucão lá, entendeu? Então, assim, conheci todos eles antes da fama. Entendeu? Porque o Moisés da Rocha fazia o samba, pede passagem. Sim. E todo domingo a gente levava a feirinha para casa. Ô, quero uma benção, viu? Todo bom do... E o legal do Moisés é que ele também abria espaço para os compositores. Aquele que ganhava samba nas quadras, que não tinha como fazer um show ou outro, o Moisés encaixava ali naqueles eventos que ele fazia. E Evarício de Carvalho também, que ajudou muito. E eu comecei a fazer show de verdade. As coisas aconteceram muito precoce na minha vida. Com 18 anos, eu era contratada para fazer A Alegria dos Bairros na Rádio Record. Caramba. Mesmo antes de fazer sucesso. Você já estava ali pelo meio. Já estava ali no meio. Conheci Gretchen. Ih, conheci todo mundo nessa época, né? Então, graças a Deus, Deus sempre colocou coisas boas na minha vida. Você falou do Zeca, assim... O Zeca já era essa figura, assim, carismática que ele era? Sempre. Mesmo antes da fama, como você falou, você conheceu ele antes, né? Antes da fama. Que ele vinha aqui para São Paulo e tal. Como é que ele era, assim, nesse convívio antes da fama, assim? Já era esse Zeca que a gente conhece hoje, carismático e tal? É, o Zeca, ele não é de falar muito, assim, né? Estou falando mentira ou é verdade? Não, verdade. Inclusive, a gente fez o podcast com ele. Eu sempre falo isso. O pessoal fala, ah, mas por que você não falou mais? Cara, é o jeito dele, né? Eu conheci, mas eu conheci ele mais novinho, né? Quando ele começou, né? E desde o primeiro momento que eu vi o Zeca, a gente tinha certeza que ele ia estourar. Pelo jeito dele, muito verdadeiro. Uma das coisas que eu admiro no Zeca é que ele não faz pose para ninguém. Se ele gosta, ele gosta. Se ele não gosta, ele não gosta. É isso mesmo. Entendeu? E, às vezes, as pessoas não gostam muito de gente que fala o que pensa. Eu falo o que eu penso. Entendeu? Eu falo, eu procuro ser muito verdadeira nas coisas que eu falo, né? Doa quem doer, né? Doa quem doer. E ele é muito verdadeiro, né? Eu gosto muito do estilo dele. Esse lance de falar o que pensa, assim, ser autêntico, é difícil porque fecha portas também, né? Tem gente que parece que prefere quem faz a política, né? A boa vizinhança. É, eu não puxo saco de ninguém. Puxa saco. Isso, infelizmente, na música, às vezes, isso... Eu respeito todo mundo. Aquele que está lá em cima, aquele que está chegando e aquele que vai chegar. Mas eu quero que me respeite também. Claro. O meu trabalho, a minha obra. Entendeu? Porque tudo que eu batalhei não foi fácil. Eu fiquei dez anos cantando. No Carnaval de São Paulo, você ganha um centavo. Caramba. Aí as pessoas perguntam, por que você saiu do Carnaval? Eu saí do Carnaval porque, infelizmente, a mulher ainda existe essa política. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link está na descrição da comunidade Fora da Média. Seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.